Boa noite a todas as companheiras, boa noite aos companheiros, queria cumprimentar aqui aos nossos dirigentes, na pessoa da Lili, todas as companheiras e companheiros dirigentes, queria cumprimentar aqui todos os nossos companheiros candidatos e a nossa candidata Kika. Eu queria dizer que é até simbólico, porque se não fosse a Kika, nós por um acaso, e vou dizer por que um acaso, estaríamos aqui, um, dois, três, cinco homens brancos de nível universitário, Então, a Kika está fazendo a diferença aqui e mostrando que o nosso partido é um partido diferente. E é um partido diferente porque nós já elegemos o único partido que elegeu duas mulheres prefeitas, o único partido que elegeu uma presidenta da república, O único partido que adota uma política efetiva de representação feminina nas direções, de representação racial nas direções. É o único partido que faz isso. E isso faz uma diferença gigante. Nós temos aqui, ao longo de todos esses 40 anos da nossa existência, elaborado e colocado de pé políticas públicas para combater o racismo, políticas públicas para combater o machismo em nosso país. E, ouso dizer, o que se avançou nesse país foi por conta do partido dos trabalhadores. Foi esses os avanços que nós tivemos e esses avanços nós temos que continuar. Porque a nossa história não é uma história simples e fácil. A nossa história que precisa ser estudada é a história da escravidão. É a história da escravidão. É a história do meio rural, onde a mulher não tinha oportunidade de absolutamente nada. A mulher não tinha papel algum naquela sociedade, a não ser de ser uma subserviente ao homem. Então, a nossa tradição é uma tradição do machismo e do racismo. E essa tradição se aparece na política. Nós temos que fazer um esforço enorme. A companheira Bete aqui, quando eu cheguei mais cedo, ela estava toda feliz ali. Já temos 21 mulheres. Não é isso, Bete? Eu quero dizer, nós temos que ter mais do que 30%. Mais. Passados 30%, que é 20 e não sei quantos. Nós temos que ter 30, certo? 40. Nós temos que ter... Porque nós temos que ter mais candidatas mulheres, mais candidatas e candidatos negros, para efetivamente a gente ter a representação do povo brasileiro na Câmara dos Vereadores, nos governos, certo? Para a gente ter a representação nos congressos e nas assembleias. Então, o nosso partido tem que ser um partido que tem que emular isso. E tem que enfrentar essas lutas, que são lutas políticas. A desigualdade que a gente está falando, em todos os debates, ela se revela na desigualdade da mulher, na desigualdade racial, na desigualdade de salário, na desigualdade de condições de vida, na desigualdade do atendimento de saúde, que o Padilha lembrou aqui. Se vai uma mulher ser atendida num curso de saúde, ou um negro ou uma negra, é um tratamento diferenciado para pior. Então, nós temos que combater isso. Nós temos que combater isso dentro do serviço público. Nós temos que aprovar leis que mexam com essa estrutura histórica brasileira. E eu quero lembrar aqui para vocês que nós tivemos uma lei que foi aprovada e que, no meu modo de ver, Eleonora, foi uma lei que ajudou a despertar essa reação contra nós. Foi quando nós alteramos a Constituição que dizia no artigo 7º todos os direitos dos trabalhadores. Aí tinha um parágrafozinho lá embaixo. Só não vale para as empregadas domésticas. E nós, por iniciativa da bancada do PT, sob a liderança da Benedita da Silva, ousamos mudar esse artigo. E colocamos os direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Foi o PT. E no dia seguinte, na semana seguinte, estava lá a revista Veja dizendo que ia acabar a categoria das empregadas domésticas, certo? Que aquilo era inadmissível, que ia ficar muito caro, né? E ajudou a assular o ódio daqueles que continuam com essa mentalidade contra o nosso PT e contra o nosso governo. E sem dizer da fotografia, da fotografia do dia em que Michel Temer entrou no Palácio do Planalto com o golpe. Que a gente não pode esquecer. Saiu um governo comandado pela Dilma, com mulheres, com negros, e entrou um governo de homens brancos. Ou não foi essa foto? Todo mundo se lembra bem o que foi aquela foto. E de lá pra cá isso só piorou. Porque o Bolsonaro diz que não é racista, porque ele tem como deputado, amigo dele, o Hélio Negão. O Hélio Negão, que é um deputado federal do Rio de Janeiro, muito bem votado, mas que ele trata como seu funcionário, como seu empregado. E não como uma pessoa política, certo? Como um político, como um deputado que tem suas ideias, suas coisas. É exatamente dessa forma. Portanto, nós, aqui na Prefeitura de São Paulo, nós temos que transformar essa realidade, não é fácil, porque é uma realidade de séculos. Nós temos que ter um enfrentamento disso. E o enfrentamento disso, a gente tem que ter muita coragem e muita capacidade de constituir políticas públicas. Coragem, porque quando a gente mexe com essa estrutura histórica do Brasil, a gente tem uma reação. Uma reação contra isso. Reação que, às vezes, é dentro das famílias. É um homem que não aceita uma política pública em favor das mulheres. É um branco que não aceita que tenha igualdade com o negro dentro das escolas municipais. Então, nós precisamos enfrentar isso. Isso se enfrenta quando a gente coloca essa questão como uma questão central do combate às desigualdades. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que constituir o nosso programa de governo e tratar desses assuntos. E colocar esses assuntos não como um assunto subsidiário. Não como um assunto que, ah, vamos criar uma secretaria. Criar uma secretaria das mulheres, criar uma secretaria de combate ao racismo, mas nós temos que fazer mais que isso. Nós temos que colocar isso na política de cada órgão do governo. Nós precisamos que nas escolas o tema da escravidão seja discutido, seja debatido. E colocar, fazer aflorar essa questão da sociedade brasileira. Nós temos que tratar nos postos de saúde essa questão das mulheres, o tratamento que é dado às mulheres pelos médicos e, às vezes, até pelas médicas. Não é não, Padilho? Pelas médicas. Então, nós precisamos mudar isso daí, minha gente. Então, isso se faz o quê? Com uma decisão de governo, com uma decisão programática, com uma coragem de enfrentar e colocar e inserir esse assunto em todos os temas. Então, para concluir... isso aqui é dois minutos já? Está faltando? Bom, para concluir, eu quero dizer a vocês. Eu acho que nós vamos fazer agora um 8 de março, que vai ser um 8 de março da política também. Um 8 de março da política. Porque nós vamos colocar na rua as mulheres, e acredito que muitos homens também vão, para protestar contra esse governo. porque esse governo está na... Claro, é um governo que quer aumentar a exploração do povo brasileiro, que quer entregar nosso patrimônio, e que quer acabar com a democracia. E acabar com a democracia é exatamente contrário a tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, em relação à questão das mulheres e à questão racial. Acabar com a democracia é impedir qualquer avanço, é impedir qualquer degrauzinho que a gente possa subir. É fazer a gente voltar para trás. Porque quem comanda a política desse governo é profundamente racista, é profundamente misógino. Então, a nossa luta é uma luta que tem essas questões, mas fundamentalmente ela é política. E vamos transformar esse 8 de março numa grande manifestação contra o governo Bolsonaro, uma grande manifestação pela democracia em nosso país, uma grande manifestação contra a exploração do povo brasileiro. E vamos ganhar essa eleição, eu tenho certeza, colocando esse tema como tema central, que é o combate à desigualdade social, à desigualdade da habitação, à desigualdade racial, à desigualdade das mulheres. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos